Música Olha ali o parque do Samuel já Pra entrar ali no shopping de Itaquera Cadê a Nalina? Aqui! Onde você tá indo, Nalina? Dá tchau, galera! A decoração de Natal aqui no shopping Itaquera, Zona Leste de São Paulo Até trenzinho pras crianças brincarem Gratuito Meus filhos já estão ali na fila pra brincar Música Criancinha no trenzinho! Música Olha os três lá na frente Samuel, Kaleva e Gislaine Música Música A decoração linda de boneco de neve Que bonito! O pai, a tia E eu aqui também, né, gente? Que lindo! Música 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 E aí, Aleninha, dá um tchau aí Tchau Olha o seu vulcan Olha o cababinho Música 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 Que lindo, gente, a decoração Música As crianças se divertindo aqui, ó Eita, só girando, olha Olha o pai ali, tirando foto Olha a árvore, gente Que lindo Música Música O Samuel e a Aleninha Música 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 E Aleninha Milk and Shake Milk and Shake, da onde? É do McDonald's? Do Shopping Música 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 Olha E o Moel, tá comendo o que, Samuel? De M&M, olha que delícia É da hora isso aí? Tem outros aqui, ó Ovo Maltine Música 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 Sim, é muito bom, gente Música 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 Música